Opa! E aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez galera perguntar. E dessa vez aqui mais um vídeozinho, mais um vídeo que eu quero dizer, a Eren Sam. Vai contar uma sériezinha, né cara? Com certeza, mano. Vamos lá que hoje tem um personagem novo, velho, que a gente tava falando. Fora a menina, né, que já apareceu, vai ter mais de mim. E galera, antes da gente ir, likezão pra fortalecer. Vale muito, muito a pena mesmo. E também, claro, se você se tornando um membro aqui do canal, você também vai ter acesso a muito conteúdo bacana já, né cara? Mas eu tenho vídeo já pronto. Um catálogo enorme de memes e muitas dessas coisas, né velho? Com certeza, vale muito a pena. Deem uma olhada que cês vão adorar. Pessoal que é membro, muito obrigado pela força. Em especial é o Gabriel. Obrigado pela força tremenda aí no canal. E cara, vamos lá, mano. Exato. Então, mano, aquela chinesinha e... Espera aí. Eu quis te agradecer, né mano? Além daqui do canal, Gabriel Zão da Massa. Muito, muito obrigado mesmo de coração. E cara, sem mais delongas então, mano. Manda uma chinesinha e let's go. Vamos lá, velho. Um, dois, três, vai. Oito... Oito... Nove... Tinha professora agora, velho, tá no meio, né? Vai, pa. Oito... 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 Ai, é, pronto, agora ela é. Então. Não, realmente, isso é uma forte ligação mesmo. Bem. Só não sei desse jeito que ela tá pensando. Não, realmente, isso é uma forte ligação mesmo. Não, realmente, isso é uma forte ligação mesmo. Perfeita combinação. Pois é. É, isso é forte, tá? Porque cansa, tá? É fácil levantar um peso forte, só que manter, tá ligado? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Porque são demais. Desculpa. Não, não, não! Não, não. Não, não. Pois é. Depois são demais. A Rarence, por mais que você não fala, sempre tá fazendo barulhinho, né? Tipo, hum, hum, hum. É, mas é o jeitinho dela, né, mano? Não dá pra ensinar a pessoa a ser... Ah, ele também tem zero expressão, tá ligado? É, tu espreme a minha cabeça, menina, velho. Vai. Ficou pra chorar, velho. Foi um drama, velho. Que isso? Ficou pra chorar, velho. Ficou pra chorar, velho. Vira. Não, tuve progresso nenhum. Nossa, mano Isso é muita coisa, tipo Que não tem mais um dia, né, mano Acho que só vi isso uma vez Essa raiva, mano Esse pouco de botar fones na orelha Via música Ela pegou o microfone Ela pegou o microfone Caralho, mandou a letra, hein Mandou Ela tá tudo certo com o teu OBS? Puta, não tá, mano Nossa Você sabe o que que tá sempre certo? Nossa, ele vai mandar uma rap Eu quero ver Olha o rapzão dele Ai, que... Ai, que horrível, mano Mas eu sei que é perfeito, cara Ah, eu também sei muito bem o que você tá falando, cara Sistema de membros do canal, né, cara É claro, né, mano Mais de 400 já pronto Todo o conteúdo antecipado Animes exclusivos São um catalogo enorme, mano E pra aparecer o primeiro lá no sistema de membros, né, cara Olha isso Ó Ó, tá vendo bem, hein, tá? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ó Ó Top Gostei É 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 . 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 Eu não tenho batalha, Adriana. 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 Oh, Fiddy Spinner. Mas tem que ver isso. Tá viciado, Fiddy Spinner. Pai. Pô, ele ganhou o presidente da irmã e já se livrou, né? Brincadeira, né? Já. As manobras. Caramba. Pronto, já faz assim. Os caras não vão mais ter a aula. Nossa, viciou, velho. Foi, foi. Ele introduziu aí um brinque. Olha, nem dorme. Olha, nem dorme. Olha, Pelé. Vai ter bichinense, hein? Hum. Vai começar a ficar viciado também. Vai. Aí ele vai devolver pra irmã e vai passar pra ela, cara. Cachorro. Criatura selvagem, mano. Cachorro. Você não fala nada. Pois é, mano. Olha o gatinho. Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau